Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história por trás do filme O Exorcismo de Emily Rose. Então se você se interessa por esse tipo de assunto e é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like e dá uma olhadinha nos vídeos que eu já postei que eu acredito que você vai gostar. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Annelise Mitchell nasceu em setembro de 1952 na Alemanha. Era uma menina comum e aparentemente normal. Ela nasceu em uma família extremamente e radicalmente católica e eles frequentavam a missa ao menos duas vezes por semana. Um fato sobre sua mãe é que ela tinha tido uma filha ilegítima que morreu com 8 anos de idade durante uma cirurgia de retirada de um tumor. Por causa da grande vergonha que ela causou a sua família, ela se casou usando um véu preto. Annelise cresceu acreditando que deveria cumprir penitências por causa dos pecados de sua mãe. Ela chegou a dormir nua sobre pedras pra se redimir dos pecados que os drogados da estação par da casa dela cometiam. Aos 16 anos de idade, Annelise, que até então era saudável, começou a ter crises epiléticas. Ela passou por diversos médicos e um neurologista e eles deram o diagnóstico de que ela tinha uma epilepsia que era chamada na época de grande mal. Annelise começou a sentir presenças demoníacas durante as suas orações, o que a levou a ter uma depressão profunda. Ela ficou internada durante um ano, afastada da igreja. Nesse período, ela começou a escutar muitas vozes que a chamavam de amaldiçoada, de condenada, e por conta disso ela começou a cogitar o suicídio. A família procurou outros tratamentos médicos, mas nada surtiu tanto efeito. Em uma peregrinação que a igreja fez, que Annelise estava, uma senhora começou a reparar que Annelise não gostava, não se sentia bem perto de imagens religiosas, e ela se recusou a tomar água benta. E ela também reparou que Annelise cheirava muito mal. Foi então que a mulher sugeriu que a jovem procurasse um exorcista. Annelise se convenceu de que estava possuída, então ela procurou o padre da igreja por duas vezes, e ele se negou a exorcizá-la. A família se convenceu de que o caso da menina era espiritual, então eles suspenderam todo tipo de tratamento e medicamentos aconselhados pelos médicos. O estado de Annelise piorou consideravelmente, e foi então que as possessões demoníacas começaram. Ela costumava ajoelhar 600 vezes por dia, foi então que em uma dessas vezes os ligamentos dos joelhos dela se romperam, e ela se arrastou pra debaixo de uma mesa e lá ela ficou latindo como um cão durante dois dias seguidos. Além disso, ela gritava por horas e horas, ela chegou a comer insetos, aranha, carvão, ela também lambeu a própria urina e chegou a comer a cabeça de um pássaro morto. Foi quando em 1975 o terceiro pedido pra exorcizá-la foi aceito pelo bispo, então o padre Arnold Haines e o pastor Ernest Out assumiram o caso, e realizaram os exorcismos de acordo com o ritual romano de 1614. Passaram a realizar duas sessões de exorcismo por semana, e elas duravam em torno de quatro horas. Ao todo foram mais ou menos 67 sessões ao longo de nove meses. Durante o período que essas sessões aconteceram, Annelise ficava trancada em um cômodo sem comer, beber ou dormir, e por vezes ela estava acorrentada. Os religiosos dentre as sessões identificaram os demônios de Lúcifer, Hitler, Nero, Judas Iscariotis e Caim, e eles se manifestavam de uma forma diferente, eles tinham pronúncias diferentes, e até eles conversavam entre si. No total, 42 fitas foram gravadas das sessões. Quem tem coragem de ouvir as gravações se depara com rosnos, gritos, xingamentos e diálogos dos demônios, entendeu? Um jornalista na época ouviu as gravações e ele diz que até hoje se alguém ouvir é arrepiante, a voz que ela tinha e as coisas que ela falava é realmente muito tenso. Eu acredito que tenha alguma gravação dessa na internet, e eu sinceramente não quis procurar nenhuma. Annelise morreu no dia 1º de julho de 1976, ela tinha 23 anos e só tinha 30 quilos. Ela jejuava acreditando que aquilo ajudaria a fortalecer sua fé, mas ela acabou contraindo a pneumonia. A autópsia revelou que a jovem morreu de desnutrição e desidratação. Momentos antes de morrer, ela tinha virado pra mãe dela e dito que ela estava com medo. Os pais de Anne e os padres foram acusados de negligência e homicídio. Embora com penas diferentes, todos foram condenados por deixar a garota morrer de fome. O caso fez com que a Alemanha debatesse a respeito da liberdade religiosa. Em 1984, os bispos pediram pra Igreja Católica rever esses rituais de exorcismo pelo que aconteceu com Annelise. Então, em 1999, o Vaticano atualizou, assim, os critérios do exorcismo. Em uma entrevista em 2005, a mãe de Annelise diz que sentia muita falta da filha, mas não se arrepende de nada que ela tenha feito. Ela diz que Annelise é uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente. E quando as possessões aconteciam, ela mudava completamente. Era algo simplesmente inexplicável. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E se vocês se interessam por esses assuntos meio de questões sobrenaturais também, me avisem aqui, deixem o like no vídeo, porque aí eu começo a fazer mais vídeos sobre esse tema. Então é isso, gente. Se inscreve, deixa o like, me segue também no Instagram, que eu procuro conversar com vocês lá sobre os assuntos que eu falo aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend